Faltam duas semanas para a abertura oficial do Carnaval de Salvador. Uma operação foi montada para garantir aos foliões diversão aliada à saúde e segurança em seis dias de festa. Este ano, como foi antecipado ontem no Aratu Notícias, 20 pontos de hidratação vão ser distribuídos nos circuitos. No dia 8 de fevereiro, a cidade estará oficialmente na Folia Momesca. A festa também pode ser considerada uma maratona. Encarar os circuitos é puxado. São horas com temperatura lá em cima e aí fica mais complicado. Mas tem boa notícia para o folião este ano. É que neste ano os circuitos do Carnaval vão contar com pelo menos 20 pontos de hidratação. A iniciativa é da Embasa. Para o folião pipoca não precisar ir distante do trio, são carrinhos que estarão distribuindo água em garrafinhas. Para que o folião que esteja ali na pipoca não precise se deslocar até um ponto de hidratação mais distante. Mas que ele possa ali, pelo menos saciar ali e matar aquela sede momentânea rápida. É essencial a distribuição de água gratuita, né? Por causa do calor, está muito abafamento. Além da hidratação, outras ações também vão colaborar com a saúde de quem vai curtir o Carnaval. Contra a Covid-19, vai ter vacina em pontos estratégicos para baianos e turistas. Além do reforço nos hospitais da capital e do interior, o folião vai contar com serviços voltados ao acolhimento de mulheres vítimas de violência sexual. Vamos estar em parceria com a Secretaria das Mulheres, oferecendo o posto de atendimento do AME contra a violência às mulheres. Então a gente tem esse trabalho feito aqui, também em parceria com o Ministério da Saúde, que vai estar chegando para se fazer presente. E para comportar tanta gente, uma operação gigantesca foi montada. Tudo isso para garantir a segurança de quem vai aproveitar a festa. Serão mais de 37 mil profissionais, entre policiais militares, civis, bombeiros, investigadores, que vão atuar com mais de 370 equipamentos de monitoramento e até com reconhecimento facial. O número de foliões tem crescido desde o último Carnaval, 12% em relação ao ano passado. O que traz boas expectativas para quem está na organização. A gente está percebendo que existe uma forte animação para o que será o Carnaval 24. Isso é visível nas festas pré-carnavalescas, nas festas de verão, os ensaios do Baile da Santinha, a segunda-feira de Xande, os ensaios da Timbalada, tudo isso tem sido muito forte. E quando se fala em Abadá, muita gente gosta de personalizar. Estão já na procura, perguntando valores e tudo. O pessoal de fora também, de outros estados, já estão me procurando, indo no meu Instagram, no meu WhatsApp, estão aí procurando. E a tendência é essa, a gente atendeu todo o público, de uma forma geral, e se preparando para a expectativa do Carnaval que já está se aproximando. Obrigado. Obrigado.